Sejam bem-lindos, eu sou o Jagger e estou aqui com mais um vídeo de Brawl Stars. Galera, se você não é inscrito já, manda aí logo de começo já aquela inscrição, pá de buena, já dá aquele like maroto logo no começo do vídeo e é nóis. Vou fazer o seguinte, comprei aquelas geminhas, já comprei a... O Breganites, que esqueci o nome, a skin da Anitta. Agora eu vou comprar a skin do Buu, cara, que é um negócio que eu queria fazer também há muito tempo. Essa skin de viking é fenomenal, cara. Então bora aqui gastar uma geminha nela aqui. Bum! Comprado, cara. Skin do Buu, fenomenal. E pra comemorar isso, vamos jogar um showdownzinho com o Buu e ver qual é que é, né? Bora, vamos que vamos. Caraca, cara, eu estou de viking, mano. Meu Deus, olha aí o loirão. Uhul! Estou loirão mesmo. Mexe com nós. Nossa, a arma dele é mais da hora na skin. Nossa, vocês conseguem ver o detalhe? Eu aqui, porque como eu estou perto aqui do... Do treco, velho. Nossa, errando tudo. Consigo ver os detalhes, cara. Olha, o detalhe da doze é muito mais da hora. Cara, meu Deus. Nossa, ninguém vai pegar aqui? Vamos lá, né? Parece que está batendo menos, não parece? Chegar bem pertinho, cara. Bem pertinho ele dá aquelas porradonas infinitas. Bom, tem uma Shelly ali. Não vamos confrontar ninguém, não. Vamos ficar de boa, né? Vamos fazer uma amizade? Não quer fazer amizade? Não, não quer? E agora aqui a gente é amigo de todo mundo, velho. Não tem mais essa, não, cara. Meter bala nos negros, não. Eu quero ficar amigo geral. Geral. Não, sete não, né? E aí, e aí, e aí, e aí? Bora, 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 bora. Vem, capitão, meu capitão. Opa, ó. Ah, f***. Opa, não posso falar palavrão. Desculpa. Perdão, hein, galera. Vamos fugir aqui que a treta está tensa. Falei um palavrão aí, desculpa, hein? Vou botar um pia aí, porque... O cara da roda, ó. O cara é traiçoeiro, né, mano? O cara não é dos irmãos. Não é das brodagens. E aí? Cadê você? O cara já está caútil. Vamos atacar o mais fraco, né? Nunca o mais forte, né, galera? Você é pro mais fraco, fala aí. Pega ele, pega ele. Pega eu, né? Pra me bater, né? Tem cinco restantes ainda. Nossa, vou ter que ir pra ele. Vamos correr pra cá. Beleza. Nossa. Vikenzão nervoso, né, galera? Bom, não foi ruim, não foi... Ganhamos pelo menos dois troféus aí. Está de boa. Vamos mais uma, então. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Ai, ai. Vamos descer de novo aqui. Sai fora, hein, cloro. Sai fora que isso aqui é meu. Descer aqui, dá uma petarda aqui. Porque nós é viking. Nós é viking, nós é loiro. Nós é cabeludo. Saudades cabelo, né? Não tenho cabelo, né? Bora, Joe. Ih, ele já pegou, né? Beleza. Dá um rolezinho pra lá. Parece que tem alguma coisa aqui, né? Vou aumentar um pouco o som aqui. Acho que estava baixo, né? Não só fica a minha voz, fica só... É ruim, né? Vou dar uns tiros aqui, né? Pra manter a habilidade ninja. Pô, vem cá. Vamos lutar nele! Boa! Sai fora, sai fora. Nossa, ficou muito alto. O tamo nele, né, mano? Passando o carrinho de mão. Vamos ficar na boita aqui. Ah, não. Tá de brincadeira? Não está andando. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, amigão. Meu Deus do céu. Deixa eu estar em paz, né? Perdemos, mas não tem problema. Cara, esse showdown é sempre divertido com o bolo, velho. Vamos para o resumo, então. E aí é só para pegar em primeiro, hein, galera. O Viking, o Viking Bull. Pegar em primeiro para ver qual é que é. Deixa eu ajeitar aqui, cara. Isso não está legal, pera. Está caindo. Sai fora. Mano, logo na primeira, logo na primeira. Fora. Olé. Olézinho básico, né? Olézinho básico. Opa, opa, opa. Sai fora, mano. Violão aí. Ah, o cara vai me matar, velho. Acredito. Ai, meu Deus. Estou ajeitando aqui, cara, que está... Está muito perto de mim, mas ao mesmo tempo não está perto, saca? Agora vai. Ficar acomodado, né? Se não, não dá para onar, né, galera? Fala aí. Vamos lá, hein? O Viking. Tinha que poder dar close, né, velho? Fala aí. Vou ficar girando aqui. Nossa. Mata, mata. Nossa, tem uma... Nossa. Mano, tem uma... Tem uma Piper ali, velho. Nossa, vou pegar tudo aqui, mano. Não precisa explodar. Vamos lá. Vou pegar, galera. Enquanto me derem a oportunidade, eu vou pegar. Vou pegar tudo, velho. Será que vai vir alguém me matar? Seria massa se viesse, hein? Nossa, errei. Estou mesmo, hein? Nossa, vou pegar o quê? Vou pegar tudo mesmo, velho. Eu sou o melhor do Brasil aqui. Que tal de zoeira. Que tal de zoeira. Olha a quantidade que eu peguei, cara. Nossa. 13, velho. 13. Ah, só vou pegar em primeiro, velho. Se eu pegar em primeiro, não vai ter como. Nossa, vou morrer. Já pensou? Primeiro pra finalizar? Olha o quanto eu peguei, cara. Ninguém foi no meio, mano. Eu não acredito. Bull first. The Vikings. What? É isso aí, galera. Não só pegamos como a Nama de Bull. Meu Deus, finalzinho foi épico. Peguei tudo, cara. Não é possível. Essa skin é muito top. Bom, galera, vou ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de dar aquele likezinho marotíssimo. Não é inscrito, se inscreve aí. Tem vídeo de Brawl Stars todos os dias. Fiquei feliz que eu já tenho a skin do Colt. Tô com a skin da Anitta. E agora peguei a skin do Bull. Agora só falta, pra fechar em chave de ouro, a skin do meu primo, né, cara? Tem... Ó, essa é muito top. E essa... As duas são, eu acho, muito top. Só que são 70, né? 70 eu ficaria com 190. Bom, depois eu preciso fazer as contas. É isso aí, galera. Valeu, falou.